Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil, título muito merecido, duas vitórias justas sobre o Internacional, uma campanha belíssima, o clube está de parabéns. E é justamente sobre o clube que eu queria começar falando nesse vídeo. Antes até da gente analisar a partida, espetacular não, mas decisiva do Atlético, 2x1, vitória no Beira-Rio sobre o Internacional, eu queria falar um pouco sobre o clube, porque o que eu mais gosto no Atlético é a capacidade de ousar. É um clube que não tem medo de enfrentar o status quo do futebol brasileiro. O que é isso? Vamos lá. Sempre se falou aqui no Brasil, ah, em 12 grandes, pois o Atlético é gigante, maior do que muitos outros por aí. Campeonato Estadual, não se pode mexer com o Campeonato Estadual no Brasil, nossa que absurdo, o Campeonato Estadual tem que existir? Pois bem, o Atlético deu de ombros para o Campeonato Estadual, isso colaborou demais com a preparação do time nesses últimos anos. Direitos de transmissão de imagem, tem que sempre aceitar o valor que é pago, não tem como quebrar o monopólio, o Atlético foi um dos primeiros, se não o primeiro a mostrar que isso era possível, sim, foi atrás dos seus direitos, buscou direitos mais justos para um clube do tamanho do Atlético, de uma cidade tão importante, tão espetacular como é Curitiba, de um estado tão importante como é o Paraná. Então, eu, claro, o Atlético não é perfeito, lógico que o Atlético não é perfeito, nenhum clube é perfeito. Qual clube é perfeito no mundo? Nem no Brasil, nem na Inglaterra, nem no Japão, não existe clube perfeito. Cada um tem suas imperfeições, seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas, para mim, o Atlético é um exemplo no futebol brasileiro de um clube que ousa, de um clube que quer enfrentar a realidade que existe por aí, que por tanto tempo domina o nosso futebol. Então, parabéns mais uma vez ao clube, ao Atlético Paranaense, por tudo que fez nesses últimos anos. Um dos primeiros também, aliás, o primeiro a ter uma arena moderna no futebol brasileiro, encarou toda a discussão sobre gramado artificial, cobriu sua arena depois da Copa também, até mudou o nome, escudo, assim, não tem realmente, não tem medo de ousar, isso eu gosto demais do Atlético. Podemos concordar ou não com algumas atitudes, aí é uma outra história, mas é um clube realmente que está de parabéns por tudo que tem feito nesses últimos anos. Sobre a partida, sobre esse 2x1 histórico do Furacão no Beira Rio. Primeiro tempo ruim, os primeiros 15 minutos de jogo foram horríveis, parecia pancadaria só, UFC, futebol mesmo, bem jogado, quase nada. A partir de 15 minutos, o Inter fica melhor, o Inter consegue transformar a sua posse de bola maior em mais chances, mas o Inter muito dependente de cruzamentos na grande área e rebote na entrada da grande área. Muito pouco para o time do Internacional, que entrou em campo no 4-3-3 com a bola, um 4-1, 4-1 sem a bola, e o Furacão do Thiago Nunes jogando no 4-2-3-1, Leo Cittadini como meia avançado, e o 4-4-2 sem a bola. O Cittadini sobrava na marcação à frente com o Marco Rubem, e depois duas linhas de quatro. No momento em que o Inter começava a ser bem superior ao Atlético, saiu um contra-ataque do Furacão, belíssimo contra-ataque, aliás, bola enfiada para o Marco Rubem, na entrada do Cittadini na grande área, gol, gol do Atlético. Pouco depois saiu o empate do Inter, justo pelo primeiro tempo, justo pelo maior volume de jogo do Internacional, que buscou mais o ataque, mesmo sem uma variedade grande de jogadas. Como eu disse, dependendo muito de cruzamento e rebote na grande área. E ao Atlético faltou mais contra-ataque, faltou agredir um pouco mais o Internacional. No intervalo, o Der Helman muda o time. Tira o Patrick, coloca o Rafael Sobbs, sai do 4-3-3 e vai para o 4-4-2. Aposta no jogo forte com o Sobbs e o Wellington Silva pelos lados, e o Nico Lopes como um segundo atacante ao lado do Paulo Guerreiro. Depois, também, ele tira o Bruno, coloca o Nonato para jogar no meio campo e desloca o Edenilson para a lateral direita. A primeira alteração fez sentido na ideia de ter mais um finalizador. O Inter pecava demais nas finalizações. O Guerreiro ganhou tudo pelo alto na defesa do Atlético Paranaense. Foi um ponto fraco do Furacão no jogo. A bola pelo alto, o Guerreiro ganhou todas as disputas, mas o time falhou demais nas finalizações. A ideia foi ter o Nico Lopes mais próximo do Guerreiro, um jogador mais experiente, o Rafael Sobbs pelo lado do campo e o Wellington Silva do outro. O Wellington mal, muito apagado na partida. Mas quando o Odair tira o Bruno, coloca o Edenilson na lateral e o Nonato no meio campo, o Nonato até entra bem, mas o Edenilson fazia esse meio campo funcionar mais. Ele perde um homem no setor. Aos poucos, o Atlético vai conseguindo ter o controle do jogo, aumenta consideravelmente a posse de bola. As alterações do Thiago Nunes fazem efeito, principalmente o Marcelo Serino já na reta final do jogo. Marcelo Serino e o Lúcio Gonçalves. Os dois foram muito importantes na reta final. Dois atletas experientes, conseguiram segurar mais a bola. E o Serino foi o autor da jogada espetacular na lateral direita da defesa do Internacional, para cima do Edenilson, driblando, indo para a grande área e achando o Rony para fazer o segundo gol. Vitória do Atlético merecida. Como eu disse, o Atlético foi superior ao Internacional nos dois jogos. Belíssimo trabalho do Thiago Nunes. Para mim, o Atlético, hoje no futebol brasileiro, não é o time que joga o melhor futebol. Com certeza não. Para mim, esse status hoje cabe ao Flamengo. Mas o Atlético é o time que tem a melhor variação tática do futebol brasileiro. O Atlético consegue entender o que o jogo exige e jogar o que o jogo exige, como nenhum outro no Brasil. Então, quando tem que ser um time mais ofensivo, de posse de bola, de pressão sobre o adversário, como foi na Arena da Baixada, consegue. Nobera Rio se defendendo mais no primeiro tempo, de maneira um pouco inferior. No segundo tempo, muito bem. Marcando com eficiência, saindo no contra-ataque, agredindo o adversário. Mais uma vez, parabéns ao Furacão. Parabéns a todos os atleticanos, aos jogadores, à comissão técnica, à diretoria. Título muito merecido na Copa do Brasil. Valeu, galera. Obrigado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E a gente se fala. Até o próximo.